Olha, sempre tem carros especiais para você, cliente shop tour, aqui na H&M Multimarcas. Uma bela dica é você acessar o site agora, hnmultimarcas.com.br, o estoque todo disponível das duas lojas lá para você. Hernani, vamos começar mostrando esse Miniway, um carro bastante econômico, não é isso? Exatamente, é um 2010, esse carro com bastante opcionais. Quatro portas? Quatro portas. E olha o preço, né? Apenas R$ 22.500. Muito bom, hein? Condição legal para você, cliente shop tour. Mais atrás, vamos falar desse EcoSport que você tem à direita aqui, Hernani. Bonita essa Eco, hein? Supernova, uma 2005 com apenas 48 mil quilômetros. Steps sem uso, né? No carro novo, novo, novo. Quanto? R$ 29.900. Muito bom, hein? A esquerda aqui, aproveita essa Montana, fala para mim dela. Ela é uma 2009, única dona, esse carro é um carro de passeio, nunca carregou carga. Muito nova, por apenas R$ 27.900. Que legal, hein? Faz o seguinte, estoque bem variado para você, cliente shop tour, aguei em Multimarcas, aqui no bairro Tarumã. Vitor Ferreira, do ladinho do viaduto aqui, do alto da 15. Que número é o prédio aqui, Hernani? O 63. E o telefone, qual é? 3022-45-00. Em Multimarcas.